Sejam todos muito bem-vindos, os de perto e os de longe. Vou falar sobre um assunto que nós não gostamos muito, o arrependimento. O arrependimento está fora de moda. Ninguém mais deseja se arrepender, inclusive eu. O que nós ouvimos o tempo todo é que nós devemos viver a vida de uma forma intensa, fazendo tudo o que nós tivermos vontade, para depois nós não lamentarmos porque nós não curtimos tudo o que a vida tem para nos oferecer. Arrependimento parece uma coisa triste e também parece ultramassado e fora de moda. Hoje, quando alguma tristeza ronda as nossas mentes, talvez por causa de algo que nossas consciências não se sintam em paz, rapidamente muitas vozes se levantam no Face, no WhatsApp ou ao vivo mesmo, para dizer que não devemos dar espaço para esse tipo de sentimento negativo e que arrependimento a gente só deve ter pelas coisas que não fizemos. O resto faz parte da vida. Mas será que esse ensino moderno está de acordo com as Escrituras? Se nós olharmos para as Escrituras e para a história da Igreja, nós veremos que, na verdade, o arrependimento é uma disciplina espiritual tão importante que nenhum cristão deve desconhecer os seus elementos e as armadilhas que cercam as mentiras e os equívocos que cercam esse assunto. O nosso olhar sobre o arrependimento nos dias de hoje é, de certa forma, simplista. Não sabemos muito bem o que ele significa, nem como ele pode acontecer. Sabemos que as pessoas devem se arrepender para serem salvas, mas nossa compreensão sobre o arrependimento e nossa experimentação pessoal é quase sempre muito limitada. O arrependimento não está limitado à experiência de conversão, que é aquela quando nós achamos que quando aceitamos a Jesus. Arrependimento é o modo pelo qual o Senhor nos permite reafirmar que nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós entendemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que não há espaço no Evangelho para o arrependimento religioso. Aqueles que se arrependem mudam de comportamento e até se esforçam para fazer tudo certo, mas fazem isso com o objetivo de serem aceitos por Deus como pessoas de bom coração. Estão como alguém que tenta tirar a água de dentro de um barco furado com um copo descartável. Já o arrependimento do Evangelho de Jesus Cristo é muito diferente. Não tem como objetivo aplacar a ira de Deus, nem tampouco obter o favor de Deus. Aquilo, aplacar a ira de Deus, já foi realizado através do sacrifício de Jesus Cristo. Realmente, o único homem de coração bom que habitou neste mundo. E quando obter o favor de Deus, nós precisamos conhecer melhor o Deus a quem nós servimos. Porque o coração dele já está inclinado a nosso favor. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 31 a 34. E diz assim, Cristo que foi mesmo Cristo quem morreu e ressuscitou por nós. E se encontra sentado no mais honroso lugar, junto de Deus, ali intercedendo a nosso favor. O arrependimento, conforme o Evangelho, é algo a que o cristão amadurecido vai se tornando cada vez menos resistente. Cristãos maduros não têm conceitos elevados sobre si mesmos. Cristãos maduros não têm ilusões quanto a si mesmos. Nem guardam consigo falsas esperanças sobre a bondade de seus corações. Porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde, essas esperanças se revelarão meras ilusões. No entanto, cristãos maduros guardam consigo a esperança de serem transformados, dia após dia, por Cristo Jesus, nos méritos do seu Salvador, diante de quem todo joelho nos céus e na terra se dobrarão. Muitas pessoas não se exercitam no arrependimento porque não sabem bem do que arrepender. Olham para si mesmas, para as suas vidas comuns e aparentemente tranquilas e não sabem do que deveriam se arrepender. Porque nós estamos numa campanha no jejum de Daniel. E eu tenho orado muito, mas muito mesmo. E eu tenho me colocado na brecha pela minha família, pela igreja e pelos meus amigos. Eu tenho orado por todos vocês, muito, todos os dias. E eu fiquei contente porque eu vi todos vocês aqui hoje. E eu lembro que eu oro por todos vocês, todos os dias. E o interessante é que eu peço muito ao Senhor que convertam o coração. E logo no início, o Senhor disse para mim que eu precisava orar para que o Senhor também convertesse o meu coração. E a partir desse dia, eu comecei a meditar nessa mensagem. Sobre arrependimento. E as pessoas não têm ideia sobre o que elas devem se arrepender. E muitas pessoas não se exercitam no arrependimento porque elas não sabem do que elas devem se arrepender. O arrependimento não é só naquele dia. Nós pecamos todos os dias. E Deus tem quebrantado todas as vezes que eu faço propósito. Deus quebranta muito o meu coração. Deus mostra muitas coisas. E uma das coisas que Deus tem mostrado é principalmente João Batista começou o ministério dele dizendo arrependei-vos. É assim que Jesus começa a levantar uma pessoa. As pessoas vão à igreja com alguma frequência. As pessoas vivem uma vida sem muitos erros graves. Elas entregam suas ofertas, trabalham duro a semana inteira, levam os filhos para a escola, cumprem as suas tarefas domésticas e ao final de tudo não sabem do que deveriam arrepender-se. Tim Keller propõe três razões para que haja em nós arrependimento. A primeira razão é a convicção de pecado. Ou seja, nós estamos distantes de Deus. Deus é santo. Para se convencer do pecado é preciso humildade. A humildade se contrapõe ao orgulho. Atualmente muito em moda o orgulho. Embora na moda o orgulho é traiçoeiro e venenoso. Conta-se que Francisco de Assis, passando durante o inverno por uma das ruas fiorentas de sua cidade natal, acompanhado de alguns discípulos, compadeceu-se de um mendigo que tremia na calçada. Sem qualquer dúvida em seu coração, ele retirou a capa esfarrapada de sob os seus ombros e colocou a capa sobre um pobre homem quase congelando-a. Vinte passos à frente, os discípulos sentiram falta de Francisco, que estava cerca de alguns passos atrás, com as mãos sobre os olhos chorando. E dizendo, a capa, a capa. E os discípulos perguntaram, o que foi, mestre? A capa, respondeu ele. E os discípulos, o senhor quer a capa de volta? Não, ele precisa bem mais do que eu da capa. Então, mestre, por que o senhor está chorando? Ninguém faria a bondade que o senhor fez àquele homem. O senhor agora está sem a capa. Eu sei, eu sei que fiz algo bom para ele. No entanto, bastaram dez passos para que o meu coração se enchesse de orgulho pelo bem que eu fiz àquele homem. Nós somos assim. Nós vamos esmola para que a gente se sinta bem. Olha só como eu sou, bondoso. Olha só como eu sou, gente boa. Será que somos orgulhosos? Olhamos com desprezo para alguém? Sentimos-nos atormentados ou muito incomodados quando alguém nos critica? Quando alguém cobra algo de nós? Nós nos sentimos frequentemente desdenhados ou ignorados por alguém? Pelo chefe? No fundo, o orgulho é uma tentativa de manter uma boa imagem diante das pessoas. Ou seja, de preservarmos as nossas máscaras. Então, para vencermos o orgulho, nós precisamos considerar a maravilhosa graça de Deus, que nos amou sem esperar que nós fôssemos boas pessoas. Tentar parecer perfeitos para sermos aceitos, então, não só é um peso muito grande, como é totalmente desnecessário. A segunda é o amor. O amor se contrapõe à indiferença. As pessoas pensam que o amor se contrapõe ao ódio. Mas não. O amor se contrapõe à indiferença. Hoje, ser indiferente às pessoas é considerado um sinal de fortaleza. Mas a verdade é que o fim de alguém que cultiva a indiferença é a frieza e a solidão. Ser indiferente às pessoas é ser frio. Será que nós temos pensado ou falado com relação a alguém? Temos sido frios para com as pessoas? Será que nós temos nos importado realmente com as pessoas? Será que nós sofremos com os problemas das pessoas porque Jesus sofria? Será que nós nos importamos mesmo com as pessoas? Será que nós temos nos justificado como são os sons flagrados na nossa frieza? Temos sido impacientes com frequência? Temos agido com falta de atenção para com as pessoas? O amor de Deus não foi indiferente com as pessoas. Ele se importou conosco. Jesus não foi indiferente. Ele não pensou apenas em si mesmo. Ele assumiu o ônus de se importar com as pessoas. Muitos o rejeitaram. Outros zombaram dele. Outros nem entenderam o que ele fazia. Mas ele amou até o fim. Ele amou até aqueles que zombaram dele, que o rejeitaram, que deram as costas para ele. Mas ele continuou a amar mesmo assim. Mesmo aqueles que o rejeitaram. Vejamos como Paulo orientou os irmãos da cidade de Filipos. Não pensem unicamente nos vossos interesses. Mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Que haja assim em vocês a mesma atitude que houve em Cristo. Que embora por natureza sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas desfez-se de suas regalias próprias. E tornando-se um ser humano, tomou uma posição de dependência. Humilhando-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas a morte da cruz. Algumas pessoas pensam que o que se opõe ao amor é o ódio. Mas isso é um engano. O que se opõe ao amor é a indiferença. Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Principalmente com relação à minha família. Eu sempre fui cuidadosa com eles. Mas Deus tem dito que eu me dedique mais. Muito mais. Muito mais mesmo. Tanto quanto eu me dedico à igreja. Hoje, Deus me deu uma alegria muito grande. Muito, mas muito grande. Vai a pena se dedicar. Mesmo que às vezes você pense que aquilo não vai dar fruto. Mas você tem que fazer. E quem vai dar o fruto é Deus. Você não sabe de onde vai sair. A sua obrigação é cultivar. A sua obrigação é fazer. E você não sabe de onde Deus vai tirar aquilo que vai te dar alegria. Hoje, pela primeira vez. Aquele menino que eu embalei. Que Deus me mostrou antes de nascer. Que seguiu a mesma profissão que eu. E Deus disse que um dia eu voltaria para o direito. E Deus usou aquele menino. E eu voltei hoje. A primeira audiência que eu fiz. Depois que voltei para o direito. Foi com ele. Com meus filhos. Nós fizemos a primeira audiência juntos. E o Senhor me deu essa honra. Amém, Senhor. Aquele menino que eu gastei horas e horas e horas. Estudando. Desde o primeiro semestre de direito. Dando atenção. Amando. Corrigindo. É muito importante. Muitas pessoas não querem a correção. Corrigindo. Dando atenção. Amando. E hoje. O Senhor honrou. Amém. É muito importante. Você não sabe de onde Deus vai tirar. Amém. Mas Deus vai fazer. Deus vai recompensar. Amém. Tudo aquilo que você fizer. Amém. Não seja indiferente as pessoas. Amém, Senhor. A indiferença. Ela tem que encontrar lugar. Não pode encontrar lugar nas nossas vidas. Isso seria renegar a fé e virar as costas para Deus. A terceira é a coragem. A coragem aqui não é irresponsabilidade e nem consequência. Mas a sabedoria. A coragem para olhar a vida pelos olhos de Deus. Diz uma fábula que um rato vivia angustiado com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer e tremer por causa da pantera. Então o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico desistiu e transformou em rato novamente. E disse. Nada que eu faça por você vai ajudá-lo. Porque você tem a coragem de um rato. Quanta coragem existe em mim e em você. Já nos sentimos como o ratinho da história. Nada é suficiente para fazer de você alguém corajoso. Não se entristeza. Até Josué, um homem acostumado com a dureza da vida. Precisou ouvir palavras de encorajamento da parte de Deus. Josué 1, 5 a 9. Deus diz assim a ele. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés. Assim eu serei contigo Josué. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Porque tu farás este povo herdar a terra. Que sob juramento eu prometi a teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cestes de falar desse livro da lei. Antes medita aquele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor é conosco. Mesmo nas horas mais difíceis. Mesmo nos problemas mais escabrosos. O Senhor é comigo e com você. No tanto a coragem sábia da qual estamos falando. Não se contrapõe ao medo. E sim a ansiedade. Isto é, a pressa de fazer tudo perfeitamente correto. Essa ansiedade tem efeitos opostos. Enquanto alguns ficam paralisados pela ansiedade. Outros se tornam precipitados e impulsivos. Não faça nem uma coisa e nem outro. Espere em Deus. Muitos na pressa de realizar aquilo que querem. Acabam pegando a primeira coisa que vem pela frente. É assim com o casamento. É assim com o amor. É assim com o emprego. É assim com tudo na vida. Espere em Deus. Espere. Mesmo que você se sinta upilhado por um tempo. Mesmo que as pessoas desvendem de você. E achem que Deus te esqueceu. Mesmo que as pessoas olhem para você. E achem que Deus não vai fazer mais nada. Espere em Deus. Espere em Deus. Mesmo que você tenha um problema e os médicos digam que não tem jeito. Mesmo que você passe por uma situação de dívida e as pessoas digam que não tem mais jeito. Mesmo que as portas todas se fechem. Deus é um Deus que abre mar vermelho. Deus é um Deus que abre porta aonde não há porta. Esse é o Deus a quem nós servimos. Essa ansiedade muitas vezes nos paralisa. Não fique paralisado diante das portas fechadas. Não fique paralisado diante dos problemas. Temos evitado as pessoas com quem precisamos tratar dos problemas. Temos evitado tarefas sob nossa responsabilidade. Temos falhado em ser objetivos naquilo que precisa ser feito. Temos agindo com precipitação e impulsividade para nos livrarmos de algum problema. E temos tentado resolver o que Deus ainda não resolveu. A coragem sábia não é um mero testemunho quanto às coisas da vida. Também não é resultado de sentir-se forte e capaz de resolver qualquer coisa. Essa coragem não é ter convicção de que você vai conseguir. Coragem sábia é enfrentar os problemas da vida confiante que Deus estará conosco até o final. Consolando, encorajando, animando ou simplesmente nos fortalecendo nos dias maus. Eu gosto muito daquela música que diz, sou feliz com Jesus. Não importa o que venha. Não importa. Nos piores momentos. Nas horas mais difíceis. A minha felicidade e a sua felicidade não está no marido. Não está no emprego. Não está na conta no banco. Está nele. O arrependimento religioso é um sinal de fracasso. Arrepender-se segundo o Evangelho, ao contrário, é um bravo de vitória a respeito do amor de Deus. O arrependimento religioso é motivo de tristeza pelo que nós não fizemos. Arrepender-se segundo o Evangelho é motivo de alegria pelo que Deus já fez e pelo que Deus fará por nós. O arrependimento religioso é uma esperança frustrada de acertar. Arrepender-se segundo o Evangelho de Cristo é a esperança realizada que nós temos em Cristo. É a certeza das coisas que se não vêem e que se esperam. O arrependimento religioso fala de mim mesmo e dos meus esforços em ser boa. Arrepender-se segundo o Evangelho é proclamar as virtudes de Cristo e esperar nele. O arrependimento religioso é o meu desejo de independência de Deus. Arrepender-se segundo o Evangelho é declarar a minha dependência de Deus. Qual será a nossa resposta nessa noite? Será que nós desejamos dizer sim ao arrependimento e decidir experimentar o que podemos, o que pode nos conduzir à maturidade em Cristo Jesus? Eu espero que sim. Vamos orar, Jesus. Jesus querido, produze em nós, Senhor, amadurecimento e arrependimento, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos arrepender, para que nós possamos amadurecer e crescer em Ti, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. Que a Tua misericórdia venha sobre nós, Senhor. Abençoa nossas famílias, Senhor. Abençoa a igreja, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Transforma-nos. Senhor, Tu queres que nós sejamos felizes, Senhor. Tu queres o nosso bem-estar, Senhor. Tira toda a ansiedade de dentro de nós, Senhor. Ajuda-nos a compreender aquele versículo que diz Aquietai-nos e sabendo que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos nos aquietar no Teu voto, Senhor. Precisamos esperar em Ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Precisamos nos afun chegar, Senhor, nos Teus bravos, Pai. Só Tu, Senhor, tens a resposta para nós, Pai. Por isso, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.